Mas você por amante é tu E você nasceu com preços Eu por arrumar tu E nós estás de conservador Oh, oh, oh Oh, oh, oh Enxonador Jardis, o ex Enxonador de sonhos Um coração que eu sou De cobrador de ônibus A youtuber ele voou Jogador de mega drive Nos clássicos se encontrou Na feira do rolo Em busca do mais raro Ele sonhou Versão ou a catraca Trocou o buzão pelo mouse E saiu da rotina Desenhando seu próprio percurso Entre controles e cartuchos Na nostalgia se perdeu O colecionador agora youtuber Seu caminho escolheu Me consuma, ele diz Ao compartilhar sua paixão No mundo retrô Encontra sua redenção Os inscritos que lutem Ecoa com determinação Com cada upload Ele cria sua própria nação Tá dentro de mim Ele grita a chama Nunca pagou Botando a vida em perigo Desbravando cada caminho Confia, ele pede aos seus seguidores Sua tribo Alô, tech Pai, saúde é o passado Com muito carinho Final, final Final, final Final, final Final, final Agora com 50 mil seguidores Ele já tá em outro nível Sem perder a humildade Lembrando de onde ele começou Lá no CBT Vergonha ele passou Falaram que ele era bobo E não queria conseguir Mas o seu pai falou Filho, nunca desista Um dia você vai conseguir Depois desse grande conselho Seu pai partiu E sua jornada começou Entre controles e cartuchos Na nostalgia Ele se perdeu O que sobrou na mão dele Foi o que o seu pai te deu O meu primeiro Entende Mega Drive Começava uma saga Ou melhor uma jornada Com seu Mega Drive E muito carinho Final, final Mas em 2020 Ele começou a apostar Abandonou nove anos De cobrador de ônibus Na CLT Para sonhar O céu é o limite Vamos lá Com sua vida Entre ele Ele não vai parar Na sua tribo Os borrachos Nunca vão te abandonar Nas suas lives É só alegria Com muita emoção Ele agradece a Deus Por piques a ganhar DIG ULTRA Tal mandou setenta reais Muitos não entendem Como ele começou a ganhar E começa a julgar Ele tem o maior peso do mundo Com sua coleção de Mega Drive E a zelar Preservando a história Da cega ao Brasil a ganhar Tá dentro de mim Ele grita Chama Nunca pagou Botando a vida em perigo Desbravando cada caminho Confia Ele pede Ao seu seguidor E sua tribo Alô Tec Pois saúde É o passado Com muito carinho Final 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 Pou 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 Mega Drive Passada E agora veneno Na manutenção Do quarto lutando Com os cupins Que fiz o esprelo Com sua motinha Que tá sempre quebrando Vira em perigo Mais ou pouco Mas com um sorriso No rosto Ele tá sempre postando Um vídeo novo No Youtube Pro povo Salve para o primeiro Power Black Que sempre foi na correria Comido Atrás do Mais raro Cominho Surfando Nutrição Uma época boa Sorta Cinco Só de raiva Ele estava lá No aniversário Da Tectoy Ele era capaz Mas que dia mais Aquele rapaz Que não tinha nada De mais Gritando Do alo Tectoy No livro Da Warpzone E até registrou Seu nome pro mundo Sabe que o cara De Carapicuiba Também pode vencer Ele já foi vendedor Repositor E por último cobrador Agora ele é o colecionador Diferenciado no rolê Sorta Jogador de Mega Drive E nos clássico E nos clássicos Se encontrou O colecionador Com mais de 50 mil inscritos Ele tem que celebrar Se você não acredita em Deus Escuta essa história Ele sempre salvou vários jogos Mas nunca apreciava As músicas dos games Mas Deus escreve certo Em cima de linhas tortas Ele fez esse cara Humilde Vira apresentador Do seu próprio programa De rádio Tocando várias músicas De games Na rádio Tectoy Uma nova fase É Deus Falando errado Ele conquista Espaço imenso Que todo mundo Criticou Onde só ele acreditou Pois ele sonhou A cada vídeo Esquisito A série Hacks Do colecionador A cada A série A série Do colecionador Detetra Detetra Me consuma Esses são os antigos vídeos Pois foi assim que o canal começou Para quem não sabe Existe até o filme do colecionador Em várias paródias Eventos que ele já realizou Entre amigos e malucos Essa família só cresceu Colecionador agora Youtube É sua gameplay Ele fortaleceu Me consuma Ele diz ao compartilhar Seu megão Os encontros reto Ele só cria nome doidão Os amigos que lutem Jogando com determinação A cada vídeo Eu tenho ligado Uma nova emoção Adentro de mim Ele grita Gameplay Não acabou É só jogo Esquisito Com vários amigos Confia Ele cumpre Acessores Novos Pra jogar Com amigos Adentro de mim Passada Agora É meu amigo Final 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 Jogador de megadrive Nos clássicos Sem control Em 2015 O seu grupo De whatsapp Ele criou Nós temos a meta Alcançar Olhem inscritos E ajudem a brilhar Quando batemos O senca O controle Imagine é Property Com todo megadrive Viremos deslacrar Mas o seu pai falou Filho nunca desista Um dia você vai conseguir Não podemos esquecer Daquela fase Gritaria do canal Com controle feminino De menina A pistola 3-1 e tom O mesmo açúcar Do megadrive Até a minha mãe Estava lá A comunidade inteira Do megadrive Virou o ovo Conde que ele ia me matar Um salve pro Dali Que sempre me ajuda Que só a quebrada Ele ajuda os irmãos Com a festa de carrinho De rolimã Pra mulher cada se alegrar Pois eu sei Que eu sou uma pessoa Abençoada E aprendi a compartilhar No dia das crianças Nós não pode falhar O jogo que eu mais gosto São três a me representar Seu cabelo maluco Salve birula Lá da lá Lá da lá Representa Minha história É uma transformação Outro avião Na feira do rolo Agora com musiquinha De efeito especial Eu era cobrador De ônibus Agora Tô vivendo um sonho Tô filmando Feira do rolo De outro estado Paraná e o de janeiro E me fortaleza Tem muita coisa em off Que eu gostaria de contar Mas deixa pra lá De banelas Eu só jogo videogame Se for pra salvar Quem patrocina Deus Eu só sei gravar Papai oito 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 Temos que lembrar Os emocionados Dobrameta Você viu isso Cadeiras Gaivotas Tão voando Eles não vão parar Na TGTV Com seu jeito Sendo o docente Veloso Vamos caminhar Rock e roll Assim o colecionador Salve pro Matheus Castelar Tua banda mega Drive Eu tive a oportunidade De cantar Jogador de mega Drive Nos clássicos Sem control Historinhas Do nosso canal O cobradorzinho O diário De um cobrador Eu e da catraca Nunca mais Cinco, cinco, cinco Essas músicas São demais O mentore Vem clipando As ex-lives Na roxinha O épica Me obedeça O primeiro canal Do colecionador Se chamava Legend of B-Boy 1D Mas eu pedi a senha Mas não faz mal Salve Nevodo Para todos os membros Do nosso canal Mas o seu pai falou Filho, nunca desista Um dia você vai conseguir Oh, oh, oh Yes, encontro com o mestre Do Mega Drive No Brasil E sem o Alda Cega Do Japão De armadura Eu estava lá Vai, Glorias Fiquei durinho E me pare No comentário Garoto Propaganda Do Legenda Escola e respeita Pai Quem chegou Onde eu pude chegar Jogando videogame Normalmente Como pessoas comuns Com o Eva Drive Perfeito Eu sou desse jeito Sega Megazord O melhor vídeo Do canal Jogador de Mega Drive Nos clássicos Sem control Pô Alba Alba Pai Especial Carregado Do canal Digita Se inquieta Cala o comentário É Deus Fui Mega Drive O passado É agora Minha mãe Sempre me apoio Calou comigo Estava lá A cadeira Foi quem mais Me ajudou A imóia Enche de tolininha Pai No comentário Final 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 Especial Carregado Do canal Digita Se inquieta K No comentário É Deus Fui Tchau O que é isso?